Olá pessoal, hoje eu vim fazer um vaso com vocês, com essas plantas e vou explicar para vocês o porquê. Eu essa semana decidi comprar esse vaso aqui, ele é um vasinho não muito grande, ele fica perfeito na minha janela aqui em casa e eu paguei 2,50 euros nele, é de plástico, ele tem furos e ele tem aqui uma parte que é o pratinho para a água não escorrer, porque aí pelo menos não vai sujar a casa. Aí eu decidi comprar ele para plantar dentro algumas suculentas, essas suculentas eu fiz a colheita delas ontem, que são essas daqui, eu vou falar o nome delas para vocês, vocês já viram aqui no canal. Eu colhi elas e vou plantar nesse vasinho, porque aqui agora a gente só tem até o dia 21 de setembro, cronologicamente de verão e vai começar o frio, né? Aí esse ano, pessoal, eu vou, eu depois de quatro anos estudando a resistência delas ao frio, que é a minha situação aqui, eu decidi que esse ano eu estou preparada para passar o inverno inteiro com todas as suculentas fora. Ainda não posso dar certeza absoluta de que vão ser todas, né? Porque tem algumas que são bem mais sensíveis, mas esse vaso aqui, ele vai ser um vaso de garantia, tipo, se o meu vaso que está lá fora com a chaveana, ele não resistir ao inverno, com os preparativos que eu vou fazer para ele, eu vou ter ainda uma muda. Então, isso aqui são todas mudas de espécies que eu ainda não tenho certeza absoluta que sobreviveria ao inverno daqui. É, vou falar para vocês quais são as mudinhas e vou plantar aqui com vocês. Ó, é, eu retirei esse, vou começar por esse aqui, esse aqui é o sedum clavatum, que é uma planta incrível, a minha inclusive cresceu bastante, eu tenho um vaso com ele junto com a Black Prince e o sedum clavatum, pessoal, ele, nas pesquisas coisas que eu já fiz, diz que ele resiste até menos 7 graus Celsius, mas como eu não passei o inverno passado com ele fora, ele ficou dentro de casa, não tenho certeza ainda, então vou garantir a muda dele. É, ó, os cortes já estão cicatrizados, eu cortei ontem, mas secou bem, super bem, eu deixei todas apoiadas em um pratinho ali fora, levaram o sol da manhã, porque elas já estavam levando o sol, né, os vasos estão fora, então é, estão tudo ok, elas estão super hidratadas. É, essa daqui é a equeveria, é, que até mostrei nos últimos vídeos agora, que era, é uma equeveria agavoides, eu tenho a identificação dela como aquamarina, mas teve gente nos comentários que me falou que ela pode ser a equeveria agavoides gilva, e eu não tenho certeza aí, né, mas, enfim, essa daqui vai ser uma das que vai ficar no vaso de garantia, a outra é a equeveria pulidones, é, eu tenho um vaso lá que tá com três mudas, aí eu retirei essa daqui, pequenininha, tirei todas as mudas pequenas, porque o vaso é pequeno e eu vou plantar todas elas juntas, não vai ser um arranjo, tá, não tô fazendo um vaso ensinando pra vocês, é, a fazer arranjo de suculentas, eu vou plantar elas ali dentro como der, mas é pra cultivar elas durante o inverno, pra mim não perder essas espécies aqui. Essa daqui, eu peguei duas mudas dela, porque o vaso que eu tenho, tem várias mudas, é a equeveria albicans, é bem bonitinha, é, essa daqui, o meu vaso tá bem feinho lá fora, mas eu consegui retirar uma muda, que é a a equeveria letizia, é, estão cicatrizados, tá vendo, cicatrizou muito rápido, nenhum dia já ficaram bem sequinhos, ó, essa daqui é a equeveria pulvinata frost, que pelo nome, né, em teoria, deve resistir a um super inverno, mas eu não tenho certeza absoluta, é, aí eu peguei também uma da equeveria pulvinata ruby blush, essa daqui, eu tentei cortar uma roseta que ficasse menos aparente lá, o corte que eu fiz no meu vaso, então, essa daqui, ela tava, tá mais verde, mas a planta em si, lá, tá com as pontas bem vermelhinhas já. Essa daqui, na verdade, eu nem cortei do meu vaso, era uma folhinha que tinha brotado da equeveria roandânio, é muito pequenininha, mas ela cresce super rápido, peguei uma pontinha do graptopétano ametistino, pequenininho, e uma da chaviana, que a chaviana tá lá com mais três mudas ainda, na roseta principal. Então, é, o vaso vai ser esse aqui, eu vou falar pra vocês o que eu vou colocar dentro e volto pra plantar. Vou fazer drenagem com argila expandida no fundo, o vaso tem os furos, vou fazer a drenagem com argila expandida, acrescento a terra pra suculentas, que é essa que ultimamente vocês têm visto quando eu planto, então nem vou mostrar, e volto pra gente colocar as rosetinhas acomodadas ali dentro. Voltei aqui com a terra, a terra do jeito que vocês estão vendo aqui em cima, ela tá toda dentro do vaso, tá? Misturada assim, desse jeito aqui, e fiz a drenagem lá no fundo. Eu vou começar aqui com a chaviana, eu tô pensando que eu vou colocar a chaviana, tipo assim, no cantinho, porque ela fica bem grande, porque aí pode ser que ela aguente mais tempo, né? Vou só enfiar elas aqui mesmo, tá? Aí, por exemplo, aqui a a Frosty, ela cresce em altura, fica tipo forma de arvorezinha, eu vou colocar ela aqui próxima da chaviana, porque ela vai ficar mais alta. Coloquei as duas uma próxima da outra. A Ruby Blush da mesma forma, a Ruby Blush tá com um pouco caulezinho aqui, ela também cresce em altura, então eu vou apoiar ela por aqui, aqui, quem mais? Aqui a Pulidones, vou tentar colocar ela aqui assim, e ó, a Cede Vera Letícia, eu vou tirar aqui umas folhas, porque pra fazer mais caule, ela também tá com as folhas muito viradinhas pra baixo aqui. Essas folhinhas dela aqui, tudo brota, então, deixa eu tirar aqui umas folhas. Ela ficou, ó, com mais caule. Elas, pessoal, aqui, dentro, o vaso vai ficar dentro de casa durante outono e inverno, quando começar o frio, né, eu coloco pra dentro, por enquanto ainda vão continuar fora. Elas, eu vou, eu vou cultivar, mas é um cultivo em que eu não posso deixar elas estiolarem dentro de casa durante o período frio, de jeito nenhum, tá? Esse aqui também vou tirar umas folhinhas, folhas, porque ela tem um pouquinho de terra aqui com raiz, eu vou colocar ela por aqui assim. Aqui a terra vai descer ainda, né, quando fizer rega. Eu vou fazer uma rega dela hoje, porque elas já estão cicatrizadas. Essas duas aqui, juntas, que são álbicas, fazer a limpezazinha dessa. Aqui eu tirei umas, umas folhinhas sequinhas que tinha aqui embaixo, ela também tá com raiz, e vou colocar aqui próximo da irmã dela. É, se ficar espaço aqui nesse vaso, pra mim vai ser melhor, porque eu vou procurar outras ali, que eu posso colocar aqui dentro. Essa daqui, a Ruandane, eu vou deixar ela aqui pertinho. Se tiver, se ficar espaço, eu vou acrescentar outras que eu vou procurar. Essa aqui é pequenininha, vou deixar ela aqui pelo meio, bem por aqui, ver se ela fica. E o Sedum, ficou espaço, então vou ter que procurar outras espécies para colocar aqui dentro, pequenas assim. O Sedum clavato, eu vou tirar aqui umas folhas dele. Não tinha nem necessidade, porque ele tem caule. Mas eu vou, eu pretendo fazer ainda, esse mês, um vaso só dele, para que fique um vaso bem cheio, bonito. Então, provavelmente eu gravo para vocês. Eu, essas folhas aqui já vão servir para fazer esse vaso. Então, vou colocar ele bem por aqui. Tem por aqui assim. Aí, ó, como vocês viram, ficou espaço, tá? Aqui vai caber, acho que mais umas duas ou três. Eu vou procurar essas espécies, ali no meio dos meus vasos, das que eu não tenho tanta certeza que vão resistir, e coloco aqui. É, vou fazer a rega dele com vocês. Então, eu busquei aqui a água, tá aqui meu regadorzinho, tá aqui o vaso. É, a terra, ela tem boa drenagem. Então, em teoria, a água vai entrar e vai descer. Inclusive, tá entrando e descendo com bastante facilidade. Eu vou regar toda a terra do vaso hoje. Tentar não molhadas aqui por cima vai ser difícil, mas se cair água em cima, não tem problema. Depois, eu venho e sopro as bolinhas d'água. Esse vaso aqui, ele é daqueles meio inteligentes, sabe? Que tem esse buraquinho aqui. Quando a água sai embaixo, a gente vê a água aqui desse buraquinho. Então, ainda não saiu. Vou continuar colocando água aqui. A temperatura por aqui, ultimamente, tá uns 30 graus à tarde. E durante a noite, a temperatura cai até os 15, 12 graus. Tá bem estranho o clima. Então, eu vou continuar regando aqui até a água sair embaixo. Aqui, a água já saiu embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Se a gente fizer... Tá ali, ó. Tá vendo? A água já saiu embaixo. Então, não é recomendado deixar as suculentas em vaso com prato de água acumulado, porque a terra fica encharcada, querendo ou não. Mas, se até daqui a umas duas ou três horas, a terra não tiver sugado essa água que eu vi aparecer aqui, aí eu tiro o pratinho e derramo essa água que ficou acumulada no pratinho. Aqui tem bolha de água acumulada. E a água acumulada que ficou, como eu falei pra vocês, eu venho e sopro. Aquela minha ferramenta, ela é estranha, que vocês morrem de rir. Tem gente que diz que isso aqui é coisa estranha. Eu venho aqui, ó, e sopro a água que ficou acumulada. Sem nenhum problema. Se ficou alguma terrinha aqui nas folhinhas, principalmente essas que são peludinhas, também não tem problema não, que com o tempo ela sai, tá? E aí, esse vaso aqui, por enquanto, ele vai ficar fora ainda. Eu não vou colocar na sombra pra elas enraizarem, porque elas já estão acostumadas ao sol. Então, eu vou deixar o vaso no mesmo local em que elas eram, que é levando bastante sol, né? Da manhã até mais ou menos umas duas, três horas da tarde. E elas vão enraizar lá. Quando começar o frio, é que eu vou trazer ele pra dentro. Mas aí, eu volto a falar desse vaso pra vocês. E aí, quando eu voltar a falar dele pra vocês, né? Quando começar a ficar frio o clima daqui, eu volto pra falar também do preenchimento que eu vou fazer aqui e o desenvolvimento dessas mudas. Mas aqui, eu tenho quase certeza que vai ser um 100% de resultado. Não vejo nenhum problema aqui nessas mudas. Espero que vocês tenham gostado aí de saber do novo vasinho que eu tô fazendo por aqui. Deixa o like de vocês. Deixem um comentário aí se você, o que vocês acharam dessa minha ideia de fazer um vaso de sobrevivência das suculentas, né? Pra garantir as espécies que eu tenho na minha coleção. E quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. E principalmente quem precisa saber sobre a resistência das suculentas ao frio. Eu acredito que vai encontrar aí vários vídeos interessantes a respeito da minha experiência e do cultivo delas no frio. Um abraço bem grande pra vocês. Tchau!